E aí, Augusto do Samurai Guitar aqui para a gente dar continuidade à nossa série de vídeos sobre o estudo da mecânica da palhetada. No primeiro vídeo a gente cobriu parte muito importante, a gente explicou qual é o erro mais comum que os guitarristas cometem na hora de estudar a palhetada, que é praticar a ala louca, de qualquer jeito, repetindo o bagulho que nem um macaco cheirador, torcendo para que um dia de repente tudo se acerte e a técnica surge por milagre ali. O que, aliás, é exatamente a definição de loucura do Einstein, que diz que loucura é fazer sempre a mesma coisa e esperar uma hora obter resultados diferentes. E o Einstein é apropriado para esse caso aqui porque a gente está realmente aplicando o método científico no nosso estudo da palhetada, como a gente explicou no vídeo anterior também. E a gente viu que aplicando o método científico, ou seja, dividindo o mecanismo da palhetada por partes, a gente pode encontrar três componentes basicamente. Um deles é estático, que é a maneira como a gente segura a palheta e a gente cobriu esse no primeiro vídeo. E os outros dois são, de fato, os movimentos que a gente vai usar. A gente viu no primeiro vídeo por que a maneira de segurar a palheta é tão importante. E ela é importante justamente porque a palheta é quem vai transmitir todo o movimento para a corda, para o instrumento, para a guitarra. E então esses outros dois componentes, que a gente vai olhar nesse vídeo e no seguinte, são justamente os movimentos que a palheta vai transmitir. E, novamente, aplicando o método científico nessa questão da palhetada, o que a gente vai encontrar é que existem basicamente só dois tipos de movimento. que a gente vai fazer na hora, que são importantes na hora da palhetada, que influenciam a técnica da palhetada. Que basicamente é o que? É o movimento de ferir a corda, de tocar a corda, fazer a palheta atravessar ela para ela soar. E o outro é a troca de corda, levar a palheta até a corda certa. Basicamente são esses dois grupos de movimento que a gente tem na palhetada. E falando assim, eu sei que parece super óbvio, e de certa forma é, mas é incrível como as pessoas esquecem disso na hora de estudar. E esse é um negócio que é sempre importante frisar, para a gente ter sempre em mente, que é para não cometer o erro de esquecer dessa obviedade, nem por um instante sequer, na hora que a gente está estudando. E um bom exemplo, na verdade, de como estudar isso, eu odeio dizer, eu geralmente pego nos pés dos caras, mas eles são realmente um bom exemplo nessa hora, que são os bateristas. Os bateristas, eles sabem como estudar a técnica. Eles têm no instrumento deles um negócio chamado técnica de Müller, que é basicamente o que a gente está fazendo aqui, né? Seria a técnica ortodoxa da bateria, né? Aplicada na bateria. Que é o que a gente está fazendo nessa série de três vídeos aqui, né? E quando você vê um baterista estudando isso, você vai ver que ele vai pegar a baqueta, e geralmente o estudo da técnica deles começa por aí, assim como o nosso, né? A gente começou segurando a palheta, os bateristas, eles começam segurando a baqueta, justamente porque eles sabem que isso é fundamental, né? Se não estiver segurando a baqueta da maneira mais eficiente, a técnica vai ser prejudicada, né? Bom, essa parte a gente viu no primeiro vídeo, né? Como segurar a palheta. E então os bateristas, quando eles progridem no estudo deles, da técnica, vocês vão ver que eles vão pegar, tipo, a caixa, ou o que eles chamam de borrachinha, que é um pad, onde eles vão ficar batendo para não fazer tanto barulho, porque a bateria é foda. E baterista é foda também, que gente barulhenta é foda. Bom, não veio ao caso. E o que eles vão fazer? Eles vão pegar, então, a baqueta e eles vão ficar treinando o movimento. Simplesmente dando o golpe, né? Estudando como eles vão dar o golpe. A gente que não toca a bateria pode olhar e... A gente olha isso e diz, tipo, é claro, faz todo sentido, né? Porque no fim das contas, a técnica do instrumento deles é essa, né? Eles vão ficar batendo coisas com a mão. E a gente esquece de aplicar essa obviedade no nosso estudo, no nosso instrumento, que é a mesma coisa, né? O que a gente vai fazer, basicamente, com a corda? A gente vai pegar a palheta e a gente vai ficar palhetando cordas. A gente vai ficar fazendo cordas, assim como um baterista pega a baqueta e fica batendo num tambor ou num prato. E, claro, esse não é o único componente, porque eles vão ter... Os bateristas têm várias peças, então eles vão estudar como fazer o movimento e como trocar de peça. É exatamente o mesmo princípio que a gente vai aplicar aqui. Qual é a maneira mais eficiente de palhetar a corda e de trocar de corda, né? Nesse vídeo aqui, especificamente, a gente vai focar nessa primeira parte, o primeiro movimento, o mais fundamental de todos. Fazer a corda soar. E qual é a maneira mais eficiente de fazer isso? Bora lá, então. Aí, um princípio bem legal do estudo da técnica de Mohler, que a gente vai aplicar diretamente aqui no nosso estudo também, porque é um princípio que se baseia no mesmo fundamento da técnica ortodoxa, né? Que a gente tá baseando os nossos estudos aqui no Samurai Guitar. Eu até, se encontrar um link de algum vídeo de professor de bateria explicando bem essa parte da técnica, eu vou deixar na descrição do vídeo no YouTube. Caso você esteja vendo aqui no Facebook, tá no YouTube. Se você tá vendo no YouTube, tá na descrição. E, em geral, o cara vai explicar que você não faz o movimento, né? Você solta. Você deixa o movimento acontecer. E isso são duas coisas completamente diferentes, que talvez seja um pouco difícil de pegar essa diferença. É um bagulho meio zen, que tem tudo a ver com o Samurai, mas é realmente importante a gente olhar pra isso, né? Porque essa é a maneira mais eficiente de fazer. Então, quer dizer, assim como o baterista, ele não vai fazer o movimento com os músculos, ele vai soltar o peso do braço, deixar o braço cair. E durante essa queda, ele vai deixar que a baqueta toque no tambor, né? Ou no prato. A gente vai aplicar o mesmo princípio aqui. A gente não vai fazer o movimento. A gente vai simplesmente deixar o movimento acontecer. A gente não vai mexer a mão pra fazer a palhetada com um esforço muscular. A gente vai simplesmente soltar a mão. E retornar pra posição original. Ou seja, a gente vai deixar o chão puxar. E retornar. Então, a gente não tá fazendo o movimento. A gente tá deixando o movimento acontecer. É meio difícil de explicar isso com palavras. É uma experiência que você tem que sentir mesmo na própria pele. E uma boa referência que eu posso te dar pra você ter uma melhor ideia de como é a experiência dentro da mão. De fazer o movimento da palhetada desse jeito. De sentir a diferença entre fazer o movimento muscular e soltar a mão. Um bom exemplo que eu posso citar é quando você vai lavar as mãos, por exemplo, no banheiro e não tem toalha. E aí você solta as mãos, né? Você relaxa e sacode ela pra água sair, né? Então, a sensação física que você tem que experimentar dentro do seu braço, dentro do seu punho é exatamente essa, né? E aí a gente vai pra outra parte muito importante dessa técnica aqui, né? Que é o que? O movimento de palhetar a corda, ele vem do punho. É o punho que dobra, né? Então, tipo, os dedos eles seguram a palheta só. Você não vai palhetar com os dedos. E esse movimento ele vem do punho. Você simplesmente solta o punho e deixa ele ferir a corda. Então, quando você consegue fazer isso, o movimento fica muito pequeno e muito preciso. E sem esforço nenhum. Não tem esforço nenhum, né? Você consegue ficar tocando desse jeito por muito tempo, sem parar, sem precisar interromper a sua prática. Até eu gravei um outro vídeo, né? Eu vou deixar aqui na descrição também. Eu tocando uma peça do Robert Fripp, que é a suíte número 1. E ela é uma peça que ela tem 2 minutos de semicolcheia e interruptos. Então, quer dizer, não para nunca de palhetar, né? Se você estiver fazendo o movimento com os músculos, fazendo para baixo a palhetada e fazendo a palhetada para cima, fica muito complicado, cara, de manter uma peça desse tipo. Quando você terminar, você vai estar com a musculatura completamente exausta. E aí vem tendinite, lesão por esforço repetitivo e todas essas porcarias que aflingem a maioria dos músicos por pura ignorância, por puro desconhecimento desses princípios fundamentais da técnica eficiente, né? Então, dessa maneira, como a gente não está fazendo o movimento, a gente está só deixando o movimento acontecer, a gente não está fazendo nada. Então, o músculo não cansa nunca. Para ficar para sempre, né? Teoricamente, pelo menos. E isso para palhetada para baixo, né? Então, a gente vai soltar a mão, deixar a gravidade puxar o punho para baixo e durante essa queda, a gente deixa a palheta raspar na corda, né? E a palhetada para cima é a mesma coisa. A gente vai simplesmente deixar a palheta raspar na corda quando a gente estiver retornando a mão para a posição original. Então, a gente vai soltar a mão para a palhetada para baixo e a gente vai retornar. E quando a gente soltar a mão, a gente deixa a palheta raspar na corda, faz a palhetada para baixo. E quando a gente retornar a mão para a posição original, a gente deixa a palheta raspar na corda também e aí a gente faz a palhetada para cima. Então, na verdade, a gente não vai pensar em palhetada em dois movimentos, né? Uma palhetada para baixo e uma palhetada para cima. A gente vai simplesmente pensar num movimento que seria a palhetada para baixo e é um movimento que a gente não vai fazer. A gente vai simplesmente deixar ele acontecer. E a palhetada para cima, na verdade, ela não existe, né? Para ser zen de novo, usar um cabelo assim, ela não existe. A gente não faz nunca a palhetada para cima. A gente simplesmente deixa a palheta raspar na volta, né? Ou seja, a palhetada para cima, você deve pensar nela como um rebote da palhetada para baixo e não como um movimento individual, né? E aí a sua técnica vai dar um salto de eficiência porque aí você está tendo duas notas com um único movimento, né? E é um movimento que você não fez. É um movimento que você só deixou acontecer. Então, quer dizer, fica muito mais eficiente porque você não está fazendo dois movimentos para ter duas notas. Você está deixando um movimento acontecer e você está tendo duas notas, né? E depois, claro, você vai começar a usar o princípio do chunking e aí a gente vai pensar em um movimento e vai ter seis notas, doze notas, uma música inteira. Mas aí é papo para mais adiante, para outro vídeo. Nesse primeiro aqui, o que eu quero que você foque muito é nisso. Você tem que tirar essas duas ideias principais desse vídeo. Primeira, você não faz o movimento, você deixa ele acontecer. Palhetada para baixo, você só solta a mão e deixa ela bater na corda. E a segunda coisa muito importante que você tem que pegar nesse vídeo aqui é que a palhetada para cima, ela é só um rebote. Você tem que pensar nela como um rebote da palhetada para baixo. Ou seja, você não vai fazer um movimento para cima, puxar a palheta para cima. Você vai só voltar a mão para a posição original e deixar que a palheta raspe na corda durante esse movimento. E aí você vê que o movimento fica muito pequeno, muito econômico e muito claro, muito transparente. Porque quando você faz um movimento com músculo, de alguma forma, não sei te dizer porquê, não sei explicar, mas altera um pouco o timbre da corda. Eu acho que o fato de empurrar a palheta, a palheta empurrar a corda, não sei, eu acho que desloca ela um pouco mais do que o necessário. Você se empurra a corda um pouco antes da palheta atravessar ela. E desse jeito aqui, a palheta simplesmente atravessa a corda direto, sem deslocar ela antes. Então... Palheta para baixo, palheta alternada... Então você nota que não tem diferença entre a palhetada para baixo, só para baixo e a palhetada alternada. E claro, você vai praticar esse exercício em todas as cordas e tal, mas é realmente focando nessas duas coisas, né? Solta a mão para a palhetada para baixo e pensa na palhetada para cima como um rebote. E trabalha realmente a qualidade desses movimentos, né? Não fica palhetando de qualquer jeito, realmente foca nisso. E agora a gente já cobriu dois terços do mecanismo da palhetada. Dois dos três fundamentos que baseiam toda a técnica que a gente vai trabalhar a partir dali, né? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. No próximo vídeo, a gente vai, então, encerrar essa primeira abordagem dos fundamentos que baseiam a técnica da palhetada. A gente vai falar sobre a troca de corda. E é isso aí. Espero que tenham curtido. Um forte abraço e até o próximo. E aí, vamos lá. E aí Man, você consegue ver isso. É muito importante. Ok? O segundo sábio é a tap. E aí e E aí E aí E aí E a um E aí 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 Once you put it together, it comes out to be triplets pretty much on each hand. So I'm going to demonstrate that for you. Same goes for the other hand. Put them together, you get a pretty fast single stroke roll. . 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 Mola Technique